o pai tocar no assunto aí não sei se é como que você se trata isso mas já foi tirado parça desmerecido por alguém nessa trajetória aí no papo reto parceiro vem no bar caralho agora eu vou até ó manda largou até o ver pra falar para você ele sabe o que pode até o pote que agora o bagulho é que ela é pirante sei lá como pegar morais aí a patrocinou é nó e kelvin fala esse nome adega morais do vídeo que fala aí o nome da vótica tem que ele é pirante não agora fala chique não dá cara a gente se fala em inglês e tem uma picadinha de nós tá ficando com nós também parceiro mas de casa e agora conte meu irmão e falar os bagulho para você o cara que é vacilão para mim comédio eu falo que toda a autonomia até é até umas palavras meio de baixo galão parceiro é muito forte isso aí não é muito forte mas eu falo porque o justo respondo por mim quando eu tinha 12 anos de idade 13 na verdade como um brinquedo e ariel lançou aquela conteúdo se lembra aqueles correta da corda da produtora pede oportunidade de ouvir aquele bagulho acontecendo no clipe que passa se você passar um eu mesmo que não cabe nem a fala mas a gente tem que contar flores se só vive espinho né meu mano você tá me entendendo ele passou a visão mil grau e é isso né e que acontece velhinho esse tal de juninho 9 da g6 ainda até nojo de falar desse cara nojo tá ligado tomar o ódio desse cara mas não tem nada contra que deus abençoar sua vida e pelas pilantragem que você fez comigo ou até mesmo pela estiração que deus abençoa seu caminho mano essa que a parada qual que foi a fita meu caminho da vez o seguinte a 13 14 anos de idade quando o brinquedo lançou essa música foi o parceiro v12 seu dia da condução que eu falei no começo do podcast aí certo parceiro chegando lá o parceiro domina na ipanema no carro valme pelo fato de ter ligado com o pessoal dele passa caminhada vamos lá cheguei 10 horas 9 horas na g6 pediu oportunidade segurança falou mano tem que esperar o rodrigo chegar olha isso mesmo tô na espera 9 10 11 12 meio dia uma hora duas três onde chegar três horas da tarde nós só com o dinheiro da condução o nós comiam nós que ela se o dinheiro da condução e pegamos um guaraná lá tubaína e os dois saudades com mesmo e tinha um posto na g6 tem lá do lado e isso um pouco de gasolina o parceiro tirou a camisa bateu lá no lá no lá no banheiro e voltou de novo na sentada na calça os caminhões passaram a poeira nossa cara velho mal perdendo do cara aí o parceiro aí se o rodrigo chegou tá ligado não deu atenção avisou para o dedo atenção na parada pá nas minhas músicas era menorzão que só tinha hoje eu tô mordinho tá ligado parceiro mas tá ligado e aí chegou o outro retrovisor falou mano desse eu falar aí mano eu falei tem como você dá uma oportunidade para mim ele falou você mandou só as músicas na audição lembra a contatação da g6 pagava 100 real não era aquela época e isso aquela época para nós faz tempinho mas não tava no colo passei tava na bala já aí pegou falei não mandei rodrigo infelizmente com o tempo foi novo mas parceiro o rodrigo tem como pô mano tem como se dá atenção aí de uns 5 minutos uns 10 minutos aí tal aí ele falou assim mano manda aí e ele me chama no seu celular tipo tanto faz mas quando eu abri a boca para cantar e tipo guardou o celular tá ligado parceiro eu falo porque eu presenciei ele mesmo teve humildade comigo o rodrigo já existe ele teve humildade comigo tem que falar mal dele não tem mais cara que falar mas eu mesmo não tem que falar mal dele não te deu atenção ele me deu atenção ali os fã dos fatos e aí pegou nessa que ele falou manda a oportunidade de ver no semana que vem que era sexta-feira tiradentes que era feriado grava música com r7 aquela época estava como cuzão estourado batido batido logo mais tem de r7 em família o primeiro podcast que ele vai botar é polêmico homem também ele só manda as pura continua meu mano resumo cuzão aí ele pegou ficou pá pegou aí falou vem semana que vem eu falei o pô Rodrigo obrigado mano pá pela atenção pessoa da oficina tem uma oficina de frente assim tem não tem mano muito tempo isso viado não sei se tem a oficina ainda mas eu acho que tem lá que tem sim que é um ponto lá na frente a gente nem o posto e tem um bagulho de pedido os bagulhos restaurante isso parceiro que ainda por cima na frente tem uma oficina confirmou as ideia aí pegou e trouxe dela comigo pá eu falei não é isso mesmo foi embora eu falei com motorista aí quando ele trouxe mandar uma oportunidade com r7 gravar o julho lá passou eu posso tá errado mas o que eu busquei de maluqueiro mesmo ele falou assim lá daí depois o cara entrou né para as caminhadas na busca as caminhadas né parceiro como a atenção para os moleque que tá começando agora a bolsa nem conhece os manos sabe nem quem é que é várias apenagem no funk certo parceiro aí onde que o que na semana passada com seu parceiro eu falei mano sexta-feira tirar dentes parceiro aí ele pegou é mesmo maloca mas vamos encostar vamos lá o segundo nós falou semana é nove horas o rodrigo não chegou espera de chegar chegou 10 e meia quando chegou a x6 para que tô mentindo parceiro você lembra não acho que seis branca e quando ele fechou o portão que eu tava no ponto correndo quem tava na hora dele está de junho logo parceiro eu falo e o parceiro confirma as idéia ainda aí o rodrigo nem seu local tá ligado para você não sei também se quem era o dono da produtora será o júnior logo o rodrigo 16 entendeu o bagulho é muito louco parceiro ao juninho olhou bem na minha cara se comete as pilantra safado mesmo cuzão tá ligado parceiro e lança esse cara é o papo ele pode levar o que ele quiser quiser o que ele quiser amanhã comigo porque é parada eu tô aqui ó ó neutro pode vir fica liga quem ele quiser e tem uma pessoa parceiro do presenciou as idéias comigo tiramos do que a gente não tinha na nossa família um pão de cada dia certo parceiro sabe o que ele fez olhando na nossa cara e falou bem assim grava bem aqui gravar tem que colocar até o aspa aqui em cima da minha mão aqui né empresa de coca-cola não vai ó aqui né edificando aqui não é casa de caridade vai pedir um emprego na coca-cola para ver se eles vão te dar lá cuzão de verdade ali parceiro destruiu o meu sonho quando o cara tira o tira o o sonho do preto destruiu o preto parceiro e se é louco parceiro o parceiro meu o homem ficou sem reação começou a chorar você vai esperar um bagulho de fazer tirou a nós vamos assim já o alice falou começou a chorar rapaz parceiro a imagina na situação né mano vocês lá no museu não tem que fazer uma coisa e vendendo almoço eu tô aqui dando risada mas você não tá vindo como que eu tô aqui tá ligado de love love o que faz logo é bom tenho falar uns bagulho aqui porque tem mulher tá ligado para quem quer mandar alguma na orelha desse cara aí eu falo essas paradas aí passou falei bati no peito pode ser a ideia você vai ver o meu nome ainda bem ou não porque vem a gira de agora para ele será o meu nome ainda e ele a camila amarelo apresentar os artistas para tatuagem da empresa passou um tempo lá vida gestor pode pesquisar aí ó com vocês MC maloca o moleque da bola da vez de pá parceiro né cara desse cara assim velho eu falei mano se cara aí você falou que satisfação de união espação satisfação tipo assim olhando para a cara dele tipo fala assim você é bom assim não é cruzão ó comete é o do cara tá ligado mas não e tipo aí eu lembrei o que você acha que ele bateu reconhecimento na hora bateu só que ele foi choque é mesmo então ele tá apresentando e tipo com vocês tipo e ler o melhor na minha paz porque eu olho na cara dele assim parceiro tipo você lembra de mim parceiro o bagulho é louco na hora parceiro grupo cv a nós sabe como ele correr correr tinha que falar seu nome eu ia falar o que eu vou ali me já apresenta aí deixa vir na bota de xe e teneira bmw das nove na favela tá assim elas possuem cura a lupa sabe que eu eu evoluí foi vários dias de luta acordado sem dormir no meu quarto de ladrão caralho esse é o outro acusado caralho o bichão deve ter ficado em choque aí ele ficou em choque parceiro o bdp encostou o bdp já sabia dessa situação os moleque quem que você possa ver o bdp já sabia e o bdp não ficou na segunda ele não sabia não não ele não sabia não parceiro ele sabia não tá sabendo vai saber agora quando ele vê o podcast tá ligado vai ser entendeu